A gente está lá, batendo o microfone, desligou o maldito celular. A gente está lá com a nossa carinha exposta. Foi um fracasso. O detalhe é que, 30 anos depois, em 1994, o Antunes Filho já era o Antunes Filho, o grande diretor do Centro de Pesquisa Teatral do SESC, em Chieta. E aí, ele montou o Verandara Salvação com o Raul Cortes. Nossa, foi um sucesso arrasador. Na estreia, estava lá um repórter que perguntou, perguntou corretamente, Antunes, o que significa para você ter fracassado com essa peça há 30 anos e ter esse sucesso? Aliás, não foi na estreia, ele foi depois da estreia, já era um sucesso. E o Antunes, com o jeito delicado dele, disse, não sei o que você está falando, não sei se saiu. E deu no jornal no dia seguinte, Antunes não reconhece o fracasso que teve há 30 anos, que é normal. Talvez a produção dele há 30 anos tivesse sido genial, mas o Brasil não estava preparado para ela. Talvez tenha sido isso. Talvez ele tenha errado. Sabe lá o que aconteceu. Mas depois desse fracasso, fim do TBC, das grandes companhias de São Paulo, já acabei com duas. Teatro Popular de Arte, Teatro Brasileiro de Comédia. Volta no tempo. Vamos lá para EAD. Escola de Arte Dramática, em 1949, um dos professores, Décio de Almeida Prado, que foi nosso, talvez nosso maior crítico teatral, que era o homem de uma erudição teatral absurda. Fez-se o cara que pegou o texto do Jorge Andrade e levou para o TBC, o TBC não quis, e levou para o Sandro e falou, tem que montar essa peça. Era moratório. Esse cara pega uma revista de uma universidade americana, um artigo assinado pela professora, doutora Margot Jones, chamado Theater in the Round. Theater in the Round. E ela dizia nesse artigo, olha, esse teatro, uma plateia em torno, é o jeito mais moderno e mais antigo de fazer teatro. é o mais antigo porque quando a gente estava na porta da caverna, você tinha um cara sentado em frente à fogueira e quem queria ver ficava em volta. Ninguém ficava atrás dele porque não veria o rosto do cara. Tinha que ficar no raio de luz da fogueira. Depois vieram os gregos, depois vieram os romanos. Muita gente usou esse sistema de colocar o público à volta no teatro. O teatro elizabetano fazia isso. O palco avançava, você tinha o público em volta. Isso é o que nós chamamos no Brasil teatro de arena. Arena pensando no circo, que tem uma arena. que é onde vem arena do circo romano. Tipo colisão. O colisão não é o único circo romano, tinha um em cada grande cidade, mas tipo colisão, que o lugar, tinha a luta de gladiador, o cara enfrentando o leão e tal. Era um negócio redondo coberto de areia. Em latim, arena. Daí o nome. E teve um rapaz aí que falou, o Décio foi lá para a aula e falou, gente, olha isso aqui que legal. Aí um aluno falou, professor, a gente pode montar um negócio desse aí? Pode. Aí o Décio supervisionou e um aluno dele, o José Renato, dirigiu. Isso era a primeira experiência de teatro de arena no Brasil sem ser o circo. Surgiu o teatro de arena. Quando eles se formaram, eles saíram apresentando por aí. Era uma coisa diferente. Mas era muito bom financeiramente. Por quê? Você não precisa pagar um teatro. Teatro é um negócio caro pra caramba, que ainda é. Pagar um teatro. Aí você vai numa igreja, numa escola, numa faculdade, num sindicato, num clube, tem um espaço ali, bota umas cadeiras em volta, faz a peça. tem de 1955, mais ou menos, 54, 55, tem uma peça que eles fizeram chamada Uma Mulher de Três Palhaços, que foi apresentada, o Getúlio Vargas se suicidou em agosto de 54. e o presidente interino, Café Filho, ficou até a posse do Juscelino em 55. Então foi final de 54. Tem o Café Filho sentado numa daquelas poltronas enormes da época, não na cadeira presidencial, uma poltrona ali na área de recepcionar as pessoas. do lado dele, tem um praticável, a Eva Vilma, que é a atriz da Globo, até hoje está com 80, 80 anos, a Eva Vilma ali, interpretando de Marcel Achal, uma mulher de três palhaços. E ela vestida de bailarina. Eles voltavam a circular no Brasil todo, dava acesso, pessoas ficavam muito curiosas, eles voltaram para São Paulo, vamos, vamos, vamos tocar isso num teatro mesmo? Toparam, fizeram uma sociedadezinha e abriram ali na, no centro de São Paulo, onde era uma loja, uma loja, tá? Porque o dinheiro não dava para mais também. Mas pegaram ali, fizeram uma arquibancada na loja, estava pronto o teatro. Esse é, inaugurado em 1955, o Teatro de Arena de São Paulo. Nesse mesmo ano, em 1955, o Zé Renato recebe uma visita interessante. Vieram uns meninos procurá-lo, disseram, oi, nós somos do Teatro Paulista do Estudante. Lembra? Pascual Carlos Magno tinha essa ideia de teatro estudante no Brasil inteiro, não era exatamente do Teatro Estudante do Brasil, mas a ideia de teatro estudante tinha crescido. Bom, nós somos do Teatro Paulista do Estudante, viemos propor uma coisa para vocês. Isso que eles estavam falando com o Zé Renato, o Emílio Fontes, vários sócios ali, que era tudo rapaziada também, de vinte e poucos anos. E esses caras tinham 17, 18, tinha três, quatro anos de diferença. Seguinte, vocês apresentam os espetáculos de vocês de terça a domingo, é o que era na época, descansava só na segunda. Que tal vocês cederem para o nosso grupo o teatro nas segundas-feiras para a gente apresentar os nossos espetáculos e nos outros dias a gente trabalha para vocês fazendo bilheteria, portaria, figuração, operação de luz. Os caras pensaram, uma mão de obra escrava, quem não quer? Mas vai ser bom, porque o teatro não vai fechar nunca, enquanto os outros teatros fecham a segunda, o nosso vai estar aberto. Poxa, ter mais gente para trabalhar. Toparam. E assim juntou-se o teatro para o ensino estudante com a arena. Nesse grupo, tinham dois caras que se destacaram. Um se chamava Oduvaldo Viana Filho. O pai dele era dramaturgo, que era dramaturgo lá do Procopio Ferreira, do Jaime Costa. Um homem importante na dramaturgia brasileira. E o Oduvaldo Viana, era chamado por toda uma classe teatral de Vianinha, também se interessava por escrever. E o outro cara que estava com ele, também se interessava por escrever. Mas também gostava de ser ator, ator e dramaturgo. Era um cara, um filho de italianos, ele mesmo tinha nascido em Milão, Gian Francesco Guarnieri. O pai era maestro, a mãe era cantora ali, a família mexia com arte. E começaram a trabalhar. O que ninguém falou, vou contar só pra você. O que ninguém falou na época é que essa turma do Teatro Palavras estava cheia de comunista. Era tudo comunista. E como tarefa do Partido Comunista Brasileiro, a tarefa do Partido foi, escuta, vamos se infiltrando por aí no movimento teatral, artístico, musical, etc. Bom, não precisou muita força para convencer o pessoal do Teatro de Arena virar comunista. O pessoal não já tinha um pensamento meio de esquerda, que isso era uma coisa muito comum na época. e eles começaram a produzir. Caramba, uma grande novidade. O pessoal falava, nossa, eu fui ver uma peça ontem, você senta aqui, você olha a pessoa do outro lado da plateia, é mesmo, é. Você vê o ator e o ator te vê, você vê a pessoa do outro lado. Nossa, que legal. Bombou. muita, muita gente. Muita gente, porque era uma novidade. As peças eram boas, eram bem feitas e tal. Mas isso vai acabar dando problema. Espera, já chego lá. Mas eles estavam bombando tanto que o Zé Renato, que era o meio que o chefe da rapaziada, falou, gente, está muito serviço para mim, vou contratar um diretor. Um dia ele chega e fala, rapaziada, contratei um diretor sensacional. Meu, que legal, ele vem amanhã para cá. Ô, maravilha, que beleza. Quando que ele vem, ele é carioca. Porra, carioca, que legal. Ele acabou de fazer um curso de dois anos numa universidade americana. Oi? Você vai trazer um americano para dirigir? A gente imagina, num mundo a Guerra Fria esquentando. Um bando de comunistas aqui. Como é que chama esse cara? Augusto Boal. Ah, vai chegar então o Augusto Boal para dirigir a gente. Mas, gente, não, não quero saber. No dia seguinte, estava todo mundo lá. Principalmente a rapaziada do ex-teatro paulista estudante, que misturou todo mundo, né? É todo mundo de área de arena. Estava todo mundo lá pronto para trucidar o Boal. só que o Boal era, para usar uma gíria da época, uma gíria bem carioca, o Boal era o maior boa praça do mundo. E ele chegou com aquele jeitão dele, conquistou todo mundo, da portária, todo mundo era amigo de infância, sendo que o Boal, independente da formação que ele tivesse tido no Rio de Janeiro ou no Brasil, sei lá, o Boal, lá nos Estados Unidos, trabalhou com um bocado de, não, estamos na Guerra Fria, ainda mais nos Estados Unidos, muita Guerra Fria por lá. Mas ele conheceu muita dramaturgia de esquerda, de esquerda. Onde? Ah, uma dramaturgia russa? Não. Anotem isso que o Titi vai falar, dramaturgia de esquerda nos Estados Unidos. Anotem, eu não vou escrever isso em lugar nenhum, anotem. Tem um livro chamado Panorama do Rio Vermelho, da autoria de uma mestra muito importante, minha amiga, chamada Iná Camargo Costa. Leiam. Essa mulher foi fazer, esse livro é a tese de, como é que chama? livro de docência dela na USP, Universidade de São Paulo. E ela conta no prefácio do livro, ela fala, não, porque eu fiz a pesquisa toda pela internet, eu não fui aos Estados Unidos. Mas ela fala tudo de dramaturgia americana. Meus amigos, ela perguntava, está no livro, ela perguntava a coisa para os professores universitários de teatro americanos, e o autor fulano? Os caras, quem? ela falou, gente, eu achei referência aí na biblioteca da sua universidade. É mesmo? Os caras iam procurar e era. Nota de rodapé, você imagina aquele estádio de beisebol, tem Nova York, Madison, não, é Madison, que Madison, os, os Giants e de beisebol. Imagina, o gramado tomado por uma peça teatral que tinha centenas de integrantes e as arquibancadas tomadas e tal, porque eles estavam envolvidos numa greve e aquela peça é para engariar fundos. Você imagina quando alguém começa a cantar a internacional aí, aí o estádio, imagina em Nova York, o estádio dos, porra, posso estar maluco, os Giants, os Yankees, ah, lá vocês veem, imagina um estádio americano cantando a internacional, porra, bom, volta, o bom montou uma peça, isso foi em 56, 57 mais um, chegou no final de 57, a novidade que era o Arena tinha acabado, o José Renato veio no final do ano, o José Renato reuniu todo mundo fora, gente, é o seguinte, a gente vai fechar as portas, não, vamos fechar, não tem como segurar mais e vamos montar uma, tem dinheiro para montar uma peça, vamos montar uma única peça de preferência de autor nacional inédito, que é para a gente marcar presença no teatro nacional, mas vai acabar. Eles montaram uma peça, a peça estreou, quem tem uma peça assim, o Guanieri, o Guanieri, mas eu tenho uma, que eu escrevi já faz um tempo atrás aí, e ele deu a peça e a peça era eles não usam black tie, porra, a peça é boa, montaram, mas ninguém sabia quanto ela era boa, estrearam no começo de fevereiro, passou fevereiro, passou março, era tanto buchicho, era tanta gente falando da peça, que o Boal falou, pessoal, vamos fazer um negócio que eles fizeram durante o mês de abril de 58, os seminários de dramaturgia do Teatro de Arena, que eles traziam dramaturgos, professores, sociólogos, filósofos e tal, para debater a realidade brasileira e ver, resumindo, o Boal queria saber, meu, onde é que a gente acertou, porque eu quero acertar de novo, o Sandro Polone, eu já disse isso, eu digo isso sempre, o Sandro Polone foi a única pessoa que entendeu o que estava acontecendo, ele foi lá, se o Black Tie falou, quem que escreveu? O Guarneri falou, fui eu, vem cá, faz uma dessa para mim, era Gimba presidente do Valentes, ele foi lá, ganhou o prêmio na França, com a peça e tal, porque ele sacou, o Teatro Brasileiro vai seguir por aqui, o Boal, entendeu, em seguida, falou, legal, vamos montar a peça brasileira, começaram a montar só a peça brasileira, isso começou a dar muito certo, imagina, duas grandes companhias, uma grande e uma famosa, a grande era o TPA e a famosa era a Arena, que saia montando peça brasileira, porra, todo mundo gostando, todo mundo seguiu, nos anos de 58, 58, comecinho em 58, 59, 61, em três anos, aproximadamente, estrearam, 13 dramaturgos novos, brasileiros, em São Paulo, 13, no prazo de dois anos e pouco, quase três anos, e mais de uma vez, deu 17 peças, em total, só na cidade de São Paulo, e aí o Boal começou a ser, o Zé Renato continuava sendo o bam-bam-bam da companhia, mas o Boal começou a ser o mentor, ele vinha lá na frente e falou, gente, vamos lançar, nessa época era muito interessante, porque os programas das peças, não era só para dizer o nome das pessoas do elenco, era para o diretor, por exemplo, ou o dono da companhia, sei lá, se posicionar, o Sandro usava muito isso, o Boal usava isso, muitos deles usavam, que era onde ele fazia declaração de princípios e tal, um belo dia em 61, 61, o Boal chega e fala, achamos que o autor brasileiro já está defendido, passamos agora a uma nova fase, a nacionalização dos clássicos, como assim? Era uma adaptação, eles pegavam clássicos do universo inteiro, adaptavam para as nossas condições aqui, para falar de um assunto que interessasse ao espectador de São Paulo, então, por exemplo, eles pegaram uma peça do Calderon, do López de Vega, chamada Melhor Juiz, o Rei, o Boal adaptou, e sim, a peça continua se chamando Melhor Juiz, o Rei, mas quando ela terminava, o cara, que no texto original dizia, não, o juiz é o melhor, o rei é o melhor juiz, por isso ele está sempre sábio, na versão do Boal, do Arena, então, o melhor juiz é o rei, e o rei reina pela vontade do povo, portanto, o melhor juiz é o povo, entendeu? Só vou dizer um negócio, ele chegou a nacionalizar o noviço do Martins Pena, na verdade, não era nacionalização, era adaptação ao momento presente, e eles foram nisso, 61, 62, 63, aí teve o golpe, e eles ficaram sem saber, o Guarnini escreveu uma peça ali, que depois ele renegou, ele falou, eu escrevi bêbado, esquece essa peça, esquece que é bobagem, na verdade, o Arena só conseguiu responder ao golpe, em 66, com uma peça magnífica, chamada Arena Conta Zumbi, o Boal bolou, o que acontece a história, no programa da peça, ele diz, se fossemos montar essa peça, da maneira tradicional, íamos precisar, para mais de 60 atores, para mais de 40 cenários, eles montaram com um cenário só, umas 3 ou 4 pessoas, no grupo de música, e 8 pessoas, entre homens e mulheres, e montaram a história, de quando veio para cá, o avô do Zumbi, até depois da morte do Zumbi, fizeram disso um musical, e assim, a censura não vai comer essa peça, como que a censura não vai comer, está comendo tudo, está aqui a fonte, esta informação que você quer tirar, está no livro tal, que é adotado pelo Ministério da Educação e Cultura, vai ser usado nas escolas brasileiras, entendeu, tem um outro amaturo, que fez isso também, chamado Carlos Queiroz Teles, que escreveu Porandubas Populares, fez a mesma coisa, tudo o que tinha na peça, as coisas mais porrada, eram tiradas dos livros adotados pelo MEC, pela própria ditadura, para quem é inteligente, você faz a transposição facilmente das coisas, você diz algo aqui e ali, que muda completamente o sentido do que está sendo dito. Nessa peça, o Boal desenvolveu um sistema de interpretação chamado Sistema Coringa, criou o Coringa do buraco, que entra no lugar de qualquer carta? Então, o Sistema Coringa é assim, não tem, os atores e atrizes não tem personagem fixo, não tem um adereço, não tem um boné, eu conheci um diretor de teatro, foi até professor essa criatura, que, quando ele tinha que dobrar personagem de ator ou de aluno, ele botava um boné na cabeça do ator, o cara interpretava até o meio da peça, e do meio para a frente era outro, tinha uma cena da transição, o cara chegava e tirava o boné, tirava o boné, entregava o outro, o outro pegava e recebia, com uma joia, com um boné, é uma bobagem total, e eu falava, não, porque Boal fazia isso, fazia nada, Boal mexia nisso no texto, eu sei porque eu fiz essa peça, saia na conta zumbi, foi uma das primeiras coisas que eu fiz em teatro na minha vida, na faculdade de Direito, e aí você tinha uma mulher, uma moça, franzina, mais velhinha, que era quem tinha no nosso elenco, que chegava e assumia o papel de ganga zumba, avô de zumbi, vamos lá meus homens, vamos organizar a defesa, e todo mundo entendia que naquele momento ela era o líder dos escravos, não dos escravos, mas dos quilombolas, os escravos que se libertaram na marra, e por aí vai, conseguiram, depois disso eles ainda fizeram Arena Canta Bahia, Castro Alves Pé de Passagem, fazendo musicais, porque eles eram muito bons nisso, e participavam ali do Arena, o Lima Duarte, nessa peça do Arena Conta Zumbi, participou o Lima Duarte, participou o Flávio Miliatio, que morreu esse ano de maneira trágica, o Flávio Miliatio, naqueles seminários de Dramaturgia de Direito de Arena, o Boal falou, todo mundo tem que escrever uma peça, o Flávio Miliatio era feirante, ele não era um letrado, ele era um ator muito esforçado, muito bom, me obrigaram a escrever uma peça, e depois faziam análise pública da peça, essa peça está um horror, eles choravam, mas me obrigaram, bobagens que acontecem aqui e ali, e aí veio o 68, veio o AI-5, que as pessoas mais doentes, não é nem da cabeça, mais doentes moralmente, pretendem ver surgir no país, que isso é uma doença moral, não é cerebral, intelectual, é moral, a pessoa que perde a volta do AI-5 é um verme, que precisa ser exterminado, porque o AI-5 dizia, aquele cara que é presidente da república, pode fazer tudo, ele manda, ele faz o que ele quiser, e enquanto existia o AI-5 por 10 anos, quem estava no poder, fazia o que queria, e aí sumiu, a pessoa, cadê por ano? Sumiu, aí o Arena, por sorte, o Arena estava em uma excursão pela América do Sul, quando assinaram o AI-5, senão iria todo mundo preso, esperaram para ele baixar, voltaram, não estava dando, a censura cortava tudo, vamos fazer uma excursão para a Europa, tem muita gente tentando a Europa, ah, vamos, e eles foram, isso é 71, e o Boal falou, vai que eu vou depois, Boal sumiu, e ele contou, e eu assisti isso, num programa de Jô Soares, que o Boal estava com, tão duro falar isso, ele foi preso, ninguém fala nada, cala a boca, tapa, algema, leva, foi levado para um desses lugares de tortura, vem cá, Furangual, vem cá, o cara chegou na porta da cela, já juntaram ele ali, meteram um capuz na cabeça dele, ele nem sabia para onde estava sendo levado, todo mundo que passou por isso, conta que o capuz, fedia muito, fedia suor, fedia, fedia vômito, fedia medo, a tortura começava ali, você não estava vendo para onde ia, de repente alguém te dá um soco, um tapa, uma tropeção para você cair, e você estava encapuzado, um capuz de brim preto, levaram para a sala de tortura, com o capuz ainda, algemado, amarrado e tal, tira a roupa, e você fica inteiramente nu, ou nua, nua, amarrado, encapuzado, você não sabe quem está na sala, quantos estão na sala, as pessoas abusam do seu corpo como querem, no caso das mulheres, vocês imaginem qual era o abuso que era feito, abusos e penetrações que eram feitas com dedos, com pênis, com cacetetes, mas com o bó não aconteceu isso, ele foi amarrado, algemado aqui na frente, amarraram os pés, e penduraram no pau de arara, o pau de arara por si só já é uma tortura, o pau de arara é uma invenção brasileira, já era usada na época da escravidão, tem retrato disso, desenhado por Jean-Baptiste Debré, de um moço negro escravidando amarrado no pau de arara, o pau de arara, mão amarrada aqui, tornozinhos amarrados, pega aqui no braço do cara, e passa entre os joelhos, entre a dobra do braço aqui, passa um cano de ferro, levanta, sim, quando o cano de ferro gira, quando a pele de trás da perna gira atrás do cano de ferro, dói, dói muito, mas você está ali para ser torturado, levanta e coloca entre duas mesas ou dois cavaletes, você fica nu de cabeça para baixo, as pernas e mãos para cima, com a genitália toda exposta, o ânus exposto, e é ali que eles batem, é ali que eles dão choque elétrico, é ali que eles enfiam um cacetete no ânus da pessoa, na vagina, eles batem, cospem, encostam o cigarro aceso, é um choque, barbarizam, ou batem só no corpo inteiro da pessoa, igual, só que, tortura não é aquilo que você vê em filme, quando o cara diz, diga onde está o esconderijo, temos mais para fazê-lo falar, não, primeiro você bate, bate bem, depois você faz a primeira pergunta, se o cara não responder, ele já imagina o que vai acontecer com ele, daí o bal, solto, foi para a Europa, no próximo vídeo eu vou falar do teatro de arena,